Quantas vezes na semana eu posso alimentar meus enxames? Sei que muitos de vocês aí tem dúvida, né? Com relação a quantas vezes na semana, talvez no dia, até no mês, que você pode estar alimentando seus enxames. Hoje eu estou alimentando aqui os meus, né? E eu vou mostrar para vocês, explicar um pouquinho, né? Sobre essa questão de alimentação. Bacana? Antes de iniciar, eu vou pedir para vocês dar aquele joinha, tá? Se inscrever no canal quem não é inscrito, tá? Seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente posta vídeo em todas as redes sociais, tá? Para quase todas, né? Melhor que tem várias, né? Mas em quase todas a gente posta vídeo. Bom, aqui tem alguns enxames, né? Estou com o xarope aqui, né? Que é a famosa água com açúcar. Tem vídeo aí no canal, vídeo antigo, mas tem. Estou devendo um vídeo atualizado para vocês, tá? Em breve vou estar fazendo. Mostrando como fazer esse xarope. Então, está aqui também os enxames. Desculpa o barulho, pessoal. Hoje é feriado, então já viu, né? Aqui sempre tem movimento na rua, então não tem o que fazer. Esse enxame aqui, pessoal, é um enxame matriz, né? Está com ninho, sobre ninho, sobre ninho, melgueira e melgueira. Observe aqui, ó. Eu coloquei uma ceramista para ela. Acabei de colocar, tá? Esse é um enxame, ó. Pelo estoque, ó. Está vendo? Que não precisa de alimento, tá? Não precisa. A gente precisa que ela busque na natureza. Incentivar o enxame buscar na natureza, tá? Aqui eu tenho outro enxame, ó. Aqui é a colônia, ninho, sobre ninho, melgueira que está vazia. Esse aqui, pessoal, é um enxame, né? Como eu falei, tá? Que está com a melgueira vazia, tá? Esse enxame aqui, ó. Eu já alimento uma vez por semana. Observe que ele não está um enxame tão forte. Bacana, ó. Tem aqui, ó. Acabei de colocar alimento, né? Tem um pouquinho de campeira ali. Depois eu vou até abrir o sobrinho para ver como é que está a parte de baixo, tá? Mas ele é um enxame que está um pouco fraco. Então, eu alimento uma vez por semana. Tem movimento de abeta entrando e saindo. Olha lá, acabou de chegar, tá? Uma vez por semana. Diego, mas como está vazio, eu posso alimentar duas vezes por semana? Não, pessoal. Não alimente duas vezes por semana. Mas por quê, né? Se você fazer isso uma vez, né? Exemplo. Na primeira semana você coloca duas vezes, ok, tá? Na segunda semana, se você colocar duas vezes, o que vai acontecer? Mas, Diego, ela está pegando tudo. Ela está armazenando, tá, pessoal? Ela vai estar armazenando, tá? Porém, quando você serve o xarope com a ambelha, alimentação energética, ela armazena no pote, ela precisa processar esse alimento. Inclusive, é por isso, por esse motivo, que o xarope, né? A água com açúcar, não fermenta no pote. Quando você serve em grande quantidade, quantidade excessiva, tá? Esse alimento, ela não vai dar conta de enzimar, de processar, tirar umidade, acrescentar umidade quando precisa. Esse alimento, ele vai fermentar, tá? E qual que é o problema disso? Desse alimento fermentar. Ele vai azedar, vai começar a melar, né? Quem já teve essa experiência, inclusive, deixa aqui abaixo nos comentários, tá? Vai começar a melar os potes, né? E é onde vai atrair florítio. Então, você vai, acha que vai estar ajudando o seu enxame e, na verdade, vai estar prejudicando, tá? Como falei pra vocês, aqui é outro enxame, ó. É uma vez por semana, tá, pessoal? Quando esse enxame começar a ter uma boa quantidade de estoque, eu vou diminuindo o ritmo, tá? Coloco cada 10 dias, cada 15 dias, uma vez por mês, uma alimentação mais de manutenção, né? Então, nunca você deve alimentar com alimentação energética, ó, esse aqui eu coloquei também agora há pouco, ó. Estão pegando, coloquei cera, tá? Nunca você deve alimentar com alimentação energética duas, três vezes por semana, tá? Eu já vi pessoas alimentar duas, duas, três vezes por dia, né? Que coloca lá o potinho de alimento. E as abelhas começam a consumir, né? E elas acham, opa, se está consumindo, eu vou colocar mais. E, na verdade, não, tá, pessoal? Elas estão coletando, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Elas estão coletando aqui, ó, do potinho de alimento, tá? Estão coletando daqui, armazenando nos potes, né? Vai armazenar e vai processar, ó. Uma passando para a outra lá no fundo. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Não, já saiu já, tá? Elas vão processar esse alimento. Então, você precisa tomar cuidado, tá? Isso aqui dentro de uma hora e meia, duas, não tem mais nada, tá, pessoal? Eu acabei de alimentar. Elas não identificaram ainda que tem alimento dentro do enxame, tá? Quando ela identifica, já pega tudo. Então, essa é uma dica muito importante para vocês, que muitos iniciantes cometem esse erro, né? Ó, vamos brigando aqui, ó. Deixa eu separar ela. Comete esse erro, que é alimentar demais seus enxames. Olha isso aqui. Achando que está ajudando. Ó, ali tem a serinha que ela começou a processar. Coloquei mais, ó. Achando que está ajudando, tá? E, na verdade, não está ajudando. Você vai atrapalhar seu enxame. A alimentação, ela deve ser controlada, tá, pessoal? Um exemplo. Eu prefiro alimentar esses meus enxames uma vez por semana, né? Eu estou alimentando hoje um pouco mais cedo, mas o ideal é sempre no fim da tarde. Para que as abelhas, principalmente as melíporas, né? Elas tenham uma rotina de trabalho mais intensa pela manhã. Então, eu não quero que a minha abelha deixe de coletar recursos na natureza para coletar o xarope, né? Que é um suplemento. Então, você deixa ela trabalhar normalmente pela manhã. Quando for a tarde, você alimenta, né? Os enxames. Durante a noite, ela já vai trabalhar esse alimento. Já vai armazenar e começar a processar, tá? Então, é uma dica muito importante. Se você fazer isso, você vai ver a diferença nos seus enxames, tá? Você não vai ter problema de fermentar o alimento nos potes. Só se por algum acaso morrer muita campeira, né? Você colocando uma vez por semana, o enxame estiver muito fraco, ele não dá conta de puxar. Outra coisa também, pessoal, que é importante. É a questão de dosagem, né? Dosagem de alimento. Vou citar um exemplo aqui. Esta colônia aqui, ó. Esta aqui é uma colônia, né? Que é um enxame novo. Não, não é essa aqui, não. Perdão. Essa aqui é um enxame já mais velho, tá? Eu acho que é essa aqui, ó. Esse aqui é um enxame novo, ó. Então, eu tinha colocado um potinho desse aqui. Já era o suficiente para ela, tá? Porque é um enxame bem novinho, tá? Conforme ela vai aumentando a população, esse potinho uma vez por semana, 50 ml, tá? Conforme ela vai aumentando a população, aí sim você vai aumentando a dosagem. Vocês concordam comigo, né? Uma colônia que tem 2 mil abelhas e uma outra que tem 4 mil vai consumir mais alimento. Concorda? Então, não tem porque eu colocar a mesma quantidade de uma colônia que tem 4 mil operárias. Um exemplo, tá, pessoal? Nenhuma que tem 2 mil operárias, tá? Vai ter um problema. Talvez ela não vai dar conta de puxar todo o alimento. Se for muito, se for pouco para outro, para que está muito forte, ela vai faltar uma suplementação para ela. Bacana? Lembrando também que essas dicas que eu estou passando para vocês aqui, né? É uma suplementação, tá, pessoal? O importante é ter florada para as suas abelhas, tá? Florada é o mais importante. É o que vai fazer as suas abelhas desenvolverem de verdade, tá? Nenhuma alimentação, tá? Que a gente possa servir para os nossos enxames vai suplir, né? Vai ser superior à florada que elas coletam. Bacana? A alimentação energética, proteica, é só um suplemento. Então fica essa dica aí que é muito importante, tá? Aqui tem uma serinha mista, né? Que a gente está colocando nos enxames. Inclusive, quem tiver interesse, ó. A gente envia para todo o Brasil, tá? Vai em pacotinho assim de meio quilo. Chama a gente aí, tá? Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que tenha gostado. O vídeo simples. Eu vou terminar de alimentar minhas abelhas aqui, ó. Tenho bastante, tá? Espero que tenha gostado. Forte abraço para todos. Até o próximo vídeo.